Eu, Lucas, envio uma mensagem a todos que seguem Nosso Senhor Jesus Cristo. Há um mal terrível no mundo. A escuridão está se espalhando. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. A fé está sendo testada. Eu sei que questionam o caminho. Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo, para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual e para nos lembrar de como Deus transformou um homem ludioso que mudará a história do mundo. Lucas, estou sonhando. Eu estou aqui. A lua está manchada com o sangue de nossos irmãos. Não! Isso é o que acontece quando se confia em Deus. O povo está desesperado. Somos a única luz que resta na cidade. Não posso consertar a fé deles. Mas a sua fé pode inspirá-los. E arriscar que as pessoas vejam a mim como a Cristo. No dia em que eu ouvi sua pregação, meu Deus, eu vi Cristo em você. Há homens, mulheres e crianças que nunca vão conhecer. É preciso haver um relato manuscrito dos seus atos. O que sabe de fato sobre esses cristãos? Estou preocupado com esses documentos. Temos que tirar isto de Roma. Acha que estamos planejando uma fuga? Uma única palavra minha e mando você para o Deus que quiser. Lucas! Eles reuniram homens para derrubar Roma. O que fim? Justiça! Eles querem vingar-se. Não. Por que não? Amor é o único caminho. Quando chegar a hora, você terá a força para fazer o que é certo. Seu povo morre hoje. Este mundo não entende o que é amor. O mundo aumentou o pecado. Transbordou a graça. Queira a graça. 23 arrasada. Ilha é muito legal. É interessante. Não, eu quero dizer. Uma questão para mim. Cleão, vamos lá. Brasileiras, tudo bem. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.